Meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não topa Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Ela tá por aí e eu tô por aqui Com as cachaça de sempre na mente Toca toda música aqui nesse bar Só que tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Tem moda pra beber, tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar? Então como é que eu faço pra esquecer de lembrar?